A Feicom é uma feira imbatível, é impressionante, a maior feira da América Latina, com a presença de múltiplos pares desse segmento da construção civil. A Henkel não podia deixar de estar aqui, já que é uma empresa de quase 150 anos, representada pelo Vitor Carmo, que é o gerente de marketing da Cascola. Cascola que é um das divisões, um dos produtos da Henkel. E muito obrigado por ter me recebido aqui, eu sei que a Henkel tem muita representatividade nesse mercado. Tem demais, a Henkel é uma empresa, como você bem disse, com quase 150 anos de história já no mundo, então a gente tem muita solução adesiva. A Henkel é detentora de várias marcas, não só a Cascola que eu represento, mas também a Super Bonder, com a marca Locktite. Tem também as Colas Prit, que estão presentes aí na infância de toda criança. Então é uma empresa de soluções adesivas. E a gente não podia estar de fora da maior feira da América Latina, né? A Feicom, a gente está aqui pelo segundo ano consecutivo, ano passado estava aqui também. Depois desse cenário de pandemia, todo mundo voltou. Então a gente está, mais uma vez, se reconectando com os nossos clientes. E está sendo muito legal, a gente está conseguindo fechar muito negócio, apresentar as soluções adesivas que a Henkel tem. E são muitas novidades também que a gente traz sempre para a Feicom, que é um ambiente muito propício, exato, para a gente apresentar em primeira mão para aqueles que nos prestigiam vindo aqui ao nosso estande. O que você trouxe de novidade? Eu sei que tem coisas maravilhosas, porque a Henkel é calcada em pilares da sustentabilidade. Aliás, a gente está falando para o nosso canal C3TV, que é voltado para isso. E a Henkel tem, os alemães, tem uma coisa muito forte nessa área da sustentabilidade. É, é um pilar muito grande mesmo. Então a gente tem realmente um compromisso com o planeta de reduzir essa pegada de carbono mesmo, para a gente deixar um planeta melhor para as futuras gerações. E a gente traz algumas novidades bem alinhadas com essa questão de sustentabilidade. A primeira delas é um adesivo de montagem que substitui pregos e parafusos, que se chama Não Mais Pregos. É um produto para uso interior, a base d'água. Que legal desse produto, né? Falando para quem mora em apartamento principalmente. Às vezes você vai ter que fazer uma instalação de uma prateleira, furar, e você não conhece a planta hidráulica daquele ambiente. Com esse adesivo você não precisa correr esse risco. Você não vai acertar um cano hidráulico, um cano de gás, por exemplo. É uma coisa bastante importante. Além do mais, aquela questão de barulho pós-expediente. Você não vai incomodar seu vizinho. Então é um produto que ainda ajuda você a manter aquela política da boa vizinhança dentro do seu condomínio. Agora, você tem um outro produto que também superou todas as expectativas, que vem em favor do segmento dos profissionais dessa área? Sim. Excelente pergunta. Porque a gente está trazendo agora também uma cola de contato base d'água, que é uma nova fórmula, que ela ainda é muito mais superior em relação às colas de contato tradicionais. Quando a gente olha para o nosso portfólio, a Henkel é pioneira. Desde 2006, ela tirou das colas de contato tradicionais base solvente o Toluol. Toluol é um produto entorpecente reconhecido pelo DENARC. E ela já pensando nessa questão não só da sustentabilidade do planeta, mas na sustentabilidade do profissional, para ele ser longevo, afinal de tudo a gente quer que ele compre sempre, trabalhe bem e chegue na casa dele. Para ver a família dele com saúde, a gente evolui ainda mais com a Cascola Evolution, que é uma cola de contato base d'água, que a gente tem agora um novo apelo. Além de ser um produto que você pode usar em ambientes internos, tem a mesma força de colagem da nossa Cascola Extra. E o que é mais legal ainda, acaba sendo um produto que se você for olhar no longo prazo, é um produto ainda também mais econômico, porque ela rende quatro vezes mais. Então a Henkel, mais uma vez, saindo na frente, trazendo um produto superior, por isso que a gente traz aqui, que é a evolução da cola de contato, e é um produto que é muito tranquilo de você usar em ambientes internos. Olha, foi muito legal, né? A gente acabou tendo aqui uma aula de sustentabilidade, que são os pilares fundamentais da Henkel. E é muito legal, uma vez que a gente vivemos todos na mesma casa, no mesmo planeta, e é muito importante trabalhar em favor da vida. Parabéns, Vitor, muito sucesso para a Henkel, para você, e o programa vai estar sempre à disposição de vocês. Perfeito, eu que agradeço, viu, Cacá? Continuamos, até já!